E aí galera, beleza? Galera, eu separei aqui os nichos mais lucrativos da Hotmart. Esse daqui é aquele nicho que você tem uma alta quantidade de pessoas, entendeu? Tem que ter quantidade de pessoas em massa pra você conseguir vender tipo mil vezes, dez mil vezes, altas quantidades de dinheiro. Porque se você for um sub-nicho mesmo, por exemplo, ganhar dinheiro é um nicho. Sub-nicho seria ganhar dinheiro vendendo documento de carro, entendeu? É um sub-nicho, então seria difícil você ter público pra conseguir vender esse produto, entendeu? Então você tem que pegar nichos grandes pra você vender em massa, altas quantidades de produto. E aqui são os nichos mais grandes da Hotmart, são de 100 a 150 graus. Então você sabe que quando é de 100 a 150 graus, são produtos que vendem no mínimo 50 unidades por dia, tá bom? 50 unidades por dia, 50 a 40, 150 graus, é 50 unidades, beleza? Fechou. Aqui, agora vamos lá nos nichos mais vendidos da Hotmart, lucrativos, né? Nichos mais vendidos e lucrativos da Hotmart. Aqui, ó, tem o nicho de saúde e esportes. E aqui embaixo tem uns produtos, ó, pra você estar se afiliando. Lembrando que se afilia é só um produto, galera. Que nem se fosse eu e me estivesse começando hoje. Com o conhecimento que eu tenho, mas tivesse zerado tudo, eu ia direto nesse aqui, ó. Ia tentar vender ele até vender, beleza? Que é a receita para secar em 30 dias. Daqui em segundo lugar vem o desenvolvimento pessoal, que é entre os nichos mais lucrativos da Hotmart. E aqui embaixo tem uns produtos, tá? Pra você estar conhecendo. Em terceiro lugar vem o nicho de educação, tá? Também é na Hotmart, entendeu? Tá assim, tá hierarquicamente. Os produtos que tem mais metragem de venda, entendeu? Por exemplo, 150 graus a 100 graus, entendeu? É os produtos mais vendidos de cada nicho. Em quarto lugar, espiritualidade. Em quinto lugar, relacionamento. Em sexto lugar, vende software também, entendeu? Aqui tem os produtos que mais vendem, né? No nicho de software, né? Entre os nichos mais lucrativos. Em sétimo lugar, moda e beleza. Aqui tem os produtos que mais vendem desse nicho também. Em oitavo lugar, idiomas também. Que é um nicho também perene, sabe? É um negócio que você consegue vender pro resto da vida, entendeu? Nunca vai entrar em escassez, né? É infinito. E no lugar, negócios e carreira, tá? Aqui é pra você criar um negócio e seguir carreira, entendeu? Basicamente isso. Esse daqui, em décimo lugar, finanças. Esse daqui é cassino online. Segredo do score out, que esse daqui é por serasa. Esse daqui é estratégia checkmate. Minha carteira número um. Esse daqui é um curso de finanças pra você... Como investir, por exemplo, em opções, em renda variável, em renda fixa, tá? Esse daqui, em décimo segundo lugar. Em décimo segundo lugar, empreendedorismo digital também. Entre os nichos mais lucrativos da Hotmart. Em décimo terceiro lugar, gastronomia. Em décimo quarto lugar, música e arte. Em décimo quinto lugar, design. Daí, se você perguntar pra mim, Cris... Quais que são os nichos mais lucrativos de todos esses daqui? Beleza, eu vou no diretão aqui, ó. Saúde e esportes, tá? Relacionamento e moda e beleza, entendeu? E o nicho de ganhar dinheiro, galera, é perene, entendeu? Tá acima de tudo isso daqui. Porque o objetivo de todo esse daqui é um só, ganhar dinheiro. Então, ele abrange todos esses outros aqui. Porque é o nicho que ensina a vender tudo isso daqui. Então, o nicho de ganhar dinheiro tá sempre acima de todos, tá? Deu que vem assim, né? Depois do nicho de ganhar dinheiro, né? Lógico. É o de saúde e esportes. Daí tem o de relacionamento e moda e beleza. E desenvolvimento pessoal também. Mas eu recomendo saúde, relacionamento e moda e beleza. Beleza? Pra começo de carreira. E se você vai gostar também de idiomas, também. Que a galera sempre gosta de aprender idiomas. Você tem que colocar uma boa oferta, um bom produto e uma contingência. Que é ter várias fontes de tráfego divulgando o seu produto. Fazendo um anúncio no Facebook Ads. Tendo um blog divulgando o seu produto, entendeu? Então, quanto mais você divulga, mais o seu produto ele é exposto e mais vendas você tem. Beleza? Até mais. E agora você vai estar vendo dois vídeos. Um é recomendado pelo YouTube e outro eu vou estar recomendando pra vocês estar conhecendo mais o meu canal. Beleza? Até mais. E obrigado.